Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos para mais uma receitinha. Dessa vez vai ser bolo de laranja. Uma delícia para tomar um cafezinho da tarde, hein? Espero que vocês gostem. Se gostarem já deixa o joinha de vocês, se inscreve no canal para me ajudar, isso é muito importante. Então agora sem mais enrolações e vamos para a receita. Para essa receita vamos precisar de duas laranjas descascadas, tira a semente também, isso é muito importante. Vou precisar também de uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, vou precisar de três ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo, eu já peneirei ela, é bom peneirar, e uma colher de sopa de fermento. Para início eu vou descascar as laranjas, eu gosto de fazer descascada, mas se você quiser pode fazer com a casca também. O importante, para que ela não amargue, é muito importante você fazer da seguinte forma, você tem que tirar toda essa parte aqui, e é isso aqui, e a semente que vai dar o amargor ao seu bolo. O bolo, o suco, se você bater com isso, infelizmente vai deixar amargo, então o que vamos fazer, temos que tirar tudo. Eu no meu caso vou descascar ela todinha, tem pessoas que botam com casca, mas eu vou deixar a minha sem casca, o meu bolo vai ser sem a casca, pronto. Já descasquei tudo, tirei toda a semente, e agora sim vamos dar início a nossa receita. Para início eu vou bater as laranjas já cortadas, descascadas, sem semente, vou colocar os ovos, o açúcar, vou colocar também o óleo, pronto. Fazendo isso, eu vou levar para bater por 2 minutos, pessoal. Tem que bater bastante para poder todo o bagaço da laranja desfazer. Então mais ou menos 2 minutos já é o suficiente. Aqui eu já bati, e agora vou colocar na massa. Como eu falei com vocês, eu já peneirei a massa. É muito bom a gente peneirar para não ficar aqueles bolos de massa quando a gente estiver mexendo, né? Porque quando a gente mexe na mão, a dificuldade é maior. Então você peneirando, não vai acontecer isso. Pronto, aqui eu já terminei, e agora eu vou colocar o fermento. Como eu disse para vocês, é uma colher de fermento, uma colher de sopa. Esse tanto aqui já é o suficiente. Eu gosto também de peneirar. É bem legal peneirar que fica bem mais fácil para poder mexer. Aí mexe direitinho. Pronto, é só mexer direitinho. E aí agora eu vou colocar na forma. A minha forma, eu já untei ela com margarina e farinha de trigo. Já deixei também o meu forno pré-aquecendo, pré-aquecendo, perdão, a 180 graus por 10 minutos. Sempre que vocês for fazer um bolo, é importante deixar ele pré-aquecer antes de colocar o bolo. Pelo menos uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Aqui agora eu já vou terminar de colocar toda a massa. Pronto, já coloquei e vou deixar meu bolo por 25 minutos. Eu já volto com vocês para mostrar o resultado. E olha só como ele ficou. Acabou de sair do forno. Fofinho, delicioso. Podem ter certeza. Agora eu vou passar ele para outra assadeira para mostrar a vocês o resultado dele por dentro. Olha como ele ficou. E é um bolo grande, viu pessoal. Dá para a família inteira comer. Agora eu vou cortar. Só para vocês verem como é que o bolo ficou por dentro. Como ele ficou fofinho. E eu não sei se vocês observaram, ele não vai leite. É muito bom esses bolinhos assim simples de fazer em casa, não é verdade? E olha como ficou. Fofinho. Olha a qualidade desse bolo pessoal. Muito bom. Imagine só esse bolo com o cafezinho nesse tempinho chuvoso. E nós vamos ficando por aqui, viu pessoal, com essa belezura de bolo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau.